Música Fala mitológicos, beleza de o player na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do REC Xbox One E segura na cadeira porque mês de outubro tá aí, tamo com o pezinho quase em outubro e tem muito jogo bom chegando pro seu Xbox One Então tá imperdível, guarda bim-bim na carteira que eu garanto que algum desses jogos aqui que eu vou falar pra você, você vai querer comprar, beleza? Avisando vocês aí que a gente tem a nossa lojinha parceira, a MMO Cyberforce Games É só você acessar o link aqui na descrição que eles tem jogos em pré-venda pro seu Xbox One, beleza? E bora começar aqui sem mais delongas com o primeiro lançamento para o nosso querido Xonão E outubro já começa com o pé na porta, porque o primeiro lançamento do mês de outubro é Ghost Recon Breakpoint O jogo chega no dia 4 de outubro, trazendo muita ação e espionagem tática em Aurora Sensacional o jogo da Ubisoft, né? Se você curte aí uma mistura de The Division com Ghost Recon Wildlands Ghost Recon Breakpoint pode ser o seu game, não perde tempo porque esse jogo é um dos grandes lançamentos do mês de outubro E o próximo jogo é pra quem curte caçar fantasma Então já viu que Ghostbusters The Video Game Remastered chega também no dia 4 de outubro no seu Xbox One E o nosso próximo jogo retorna aos consoles Você lembra de Trine? Aquele jogo de plataforma que misturava puzzles e aventura? Ele está de volta com Trine 4 The Nightmare Prince O jogo vai ser lançado no dia 8 de outubro E pra você não ficar na mão, tem também Trine Ultimate Collection Que vai ser lançado também no dia 8 de outubro Que traz aí os jogos anteriores da franquia Agora se você curte um Banjo-Kazooie da vida Um Donkey Kong, jogos com estilo aí de plataforma e aventura Aliás, esse jogo nos bastidores falaram que está bem melhor que o seu primeiro Afinal, primeiro a gente aprende com os erros e aí a gente corrige no segundo jogo E por isso, Yokalai and the Impossible Lair vai ser lançado no dia 8 de outubro no seu Xbox One Esse jogo é super bacana pra quem curte aí um bom jogo de plataforma Mais um jogo que chega aí é a Eterno Blade 2 Que vai ser lançado no dia 11 de outubro O jogo é de ação e aventura É um hack and slash, praticamente um bloodstained Se você está curtindo Bloodstained no seu Xbox Game Pass Provavelmente você curta A Eterno Blade 2 Então não perde, dia 11 de outubro tem A Eterno Blade 2 pra você jogar no seu xonão E o próximo jogo é Frostpunk Console Edition O jogo chega no dia 11 e traz com ele muita estratégia e sobrevivência ao meio da revolução industrial E o próximo jogo talvez aí seja o melhor jogo de corrida do ano É isso aí mesmo, mitológico Esse eu não sei que tem Need for Speed e Hit Mas também tem o que? Tem Grid, meu amigo! É, e você sabe que em questão de simulação e uma dosagenzinha de arcade Grid é muito bom O jogo vai chegar no dia 11 de outubro Aliás, o jogo é da Codemasters e dispensa comentários Outro jogo que chega no mês de outubro é Chagrin of Morda Pra você que viu o trailer do jogo lá no Inside Xbox Eu acho bem provável que ele venha para o Xbox Game Pass Mas vamos aguardar Chagrin of Morda é um RPG de ação, totalmente pixelado Porém o jogo vem chamando a atenção da crítica Portanto, se você curte um bom indie de RPG Tá aí Chagrin of Morda no dia 15 de outubro pra você E o nosso próximo game é pra quem curte um jogo divertido Ice Age Scratch Nuddy Adventure Traz de volta o nosso querido Scratch da Era do Gelo O personagem mais cativante da série de desenhos pra você jogar O jogo vai ser lançado no dia 18 de outubro E no mês de outubro tem jogo peculiar no seu Xbox One Aliás, eu tô bem curioso por esse jogo É Pig Itty Ball É praticamente um jogo de ação, aventura e comida Porque no jogo você vai ter que comer muito mitológico É isso aí mesmo E o lance é comer até gorfar É, não tô brincando não, mitológico Pig Itty Ball vai estar disponível no seu Xbox One Também no dia 18 de outubro E tome mais jogos no mês de outubro pra você Principalmente se você curte jogos de luta livre Ou então WWE 2K20 Ou então 2K20 Seja lá como você chama esse jogo As melhores estrelas do WWE Tá tudo junto e misturado pra você quebrar o pau no seu chanão Ronda Rousey e companhia vão estar disponíveis no seu Xbox One no dia 22 de outubro E Rufa e os tambores Rufa e os tambores que o principal jogo de outubro Aliás, um dos mais aguardados do ano Vai ser lançado no dia 25 Que eu estou falando dele O todo poderoso Call of Duty Modern Warfare Rapaz, eu joguei o beta desse jogo Tá sensacional Eu sei que a galera tá com raiva por causa do modo Spec Ops Que é o modo Horda de Call of Duty Modern Warfare Mas eu acho que a maioria aqui vai jogar o modo multiplayer assim como eu Se é tão importante assim o modo Spec Ops Fazer o que? Aí a gente não tem muito o que fazer Tem que esperar Mas eu acredito que, vamos falar que mais de 90% Vai ser por causa do multiplayer online competitivo do jogo E vamos para a reta final É isso aí mesmo The Outer Worlds O jogo pro seu Xbox Game Pass Chega no dia 25 de outubro Esse daqui eu não vou nem indicar pra você comprar Porque ele vai vir no seu show não Olha que maravilha E vamos para os três últimos games do mês de outubro E os três chegam no mesmo dia No dia 29 de outubro Você tem o jogo de terror que se passa em um navio Clotes de Sun no seu Xbox One E se você curte Aladim, Rei Leão Olha só a Disney Olha só a Disney e suas Tractanas Também no dia 29 de outubro Você tem Disney Classic Games Aladdin and the Lion King Olha só que oportunidade em Disney Vamos ver o valor disso aí Mas nessa coletão o que você vai ter? Versões e mais versões de Aladdin E também de Rei Leão Claro, com aquele upscanning Rodando aí a 1080p na sua TVzinha Beleza, mitológico? E pra fechar É claro que tinha que ter um jogo do Xbox Game Pass Que vai ser lançado no mês de outubro E ele estará na data do seu lançamento No seu Game Pass Eu estou falando de After Party O jogo que se passa lá no inferninho E lá você vai derrotar vários e vários demônios aí Através da cachaça É isso aí mesmo Tem que cachaçar Tem até as bebidas aí que você fica mais trêbado Então você tem que tomar cuidado aí Pra não cambalear e perder na competição de cachaça Rapaziada E qual é o objetivo do game? Qual é o objetivo? É você derrotar o capiroto na cachaça É isso aí mesmo Conforme você for derrotando os capirotinhos O capirotão é quem você tem que derrotar Pra você voltar para a Terra Olha que maravilha, hein? Bom, mitológicos Eu vou ficando por aqui Comenta aqui embaixo Qual jogo você está aguardando Para o mês de outubro É o novo Call of Duty Modern Warfare Ou então Ghost Recon Breakpoint Ou então The Outer Worlds Comenta aqui embaixo Que o seu comentário É sempre bem-vindo aqui no canal Fique em paz Felicidade sempre Falou! E aí E aí E aí E aí